Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da Vamos, a operação de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, com parte adicional de vendas de seminovos e concessionárias, tudo isso a gente vai ter abertura lá para o final, aqui, concessionárias de caminhões e ônibus, Volkswagen e MAN, e máquinas e equipamentos da Valtra, estrutura de acionistas na tela, para abrir aqui o negócio, para a informação de vocês, assimpar como controladora, tem análise aí um pouco mais antiga, a gente deve refazer nesse trimestre, se não me engano, sai no mesmo trimestre que analisávamos aqui, então a gente deve refazer, possivelmente no próximo final de semana ou para frente. O preço, desde a última análise, com forte queda, o que gera desconto no ativo, que continua evoluindo positivamente na operação financeira, a dinâmica de preço foi aprofundada na análise do primeiro trimestre de 2023, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link para quem quiser dar uma olhada. A gente teve recentemente o acordo de Seulisbeck com o Grupo Petrópolis, de cerveja, água, esse tipo de coisa, está em janeiro de 2024, envolvendo ali 2.923 caminhões, basicamente 3.000 caminhões, 2.390 desses vão ser justamente usados ali no Seulisbeck, vendido para o Grupo Vamos e relocado para o Grupo Petrópolis, para a continuidade do uso, e 533, o restante ali, para a venda no mercado secundário pela Vamos. O acordo aí foi de 575 milhões de reais aproximadamente. A gente teve comentário, inclusive, disso no canal, em short wheel. No que tange o desastre no Rio Grande do Sul, em caso de perda dos caminhões no Rio Grande do Sul, a responsabilidade do cliente, aqui de acordo com questão contratual, está aí o percentual que está na região, afetada e inferior a 1% da frota da Vamos. Então, assim, não é algo que tem relevância para a operação, apesar de ser uma desgraça e por aí vai, mas para a operação especificamente, não tem efeito ali no operacional financeiro ou na operação em si. Está sem encher linguiça. O resultado da operação, consistentemente bem positivo, o do Delegance mostra isso, a gente vê uma receita líquida com um crescimento de 18,5% versus o período anterior, 2,6% versus o mesmo período do ano passado, com o EBITDA, 24% de crescimento versus o período anterior, 24,4% versus o mesmo período do ano passado. Aí a gente tem uma abertura um pouco maior com uma abertura ali embaixo por área, mas a margem indo a 54%, 54,4%, desculpa, 50,4% versus 48,6% no período anterior, o quarto trimestre de 2023 e 42,3% no mesmo período do ano passado. Então, uma continuidade da evolução da margem EBITDA aqui na operação. Isso é bem positivo. Lucro líquido com queda de 6,4% versus o período anterior, um aumento de 8,2% versus o mesmo período do ano passado. É bem positivo o resultado, como dito. Alguma queda no lucro líquido, mas descasado completamente da queda na precificação do ativo. A alavancagem aqui é justamente um ponto de observação. não tem tido efeitos relevantes na qualidade operacional, tirando ali alguma redução no lucro líquido, mas vem crescendo consistentemente já tem algum tempo. A gente tem aí a alavancagem em 3,44 vezes dívida líquida sobre EBITDA, 3,27 vezes se eu considerar o sale is back. De qualquer forma, como quiserem, a questão não é essa, a questão é dinâmica, vindo de 3,23 no mesmo período do ano passado, que vinha de 2,69 no primeiro trimestre de 2022. O resultado, com contínua evolução, justifica o crescimento dessa alavancagem. A alavancagem está sendo útil para melhorar a operação, mas ainda assim deixa um pouco tenso com a capacidade da operação de controlar isso daqui. A proximidade do Covenant também não colabora. O Covenant está em 3,75 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Isso apesar de ter uma forte geração de caixa operacional, que não é propriamente algo preocupante aqui para a operação. Não é um problema, mas é algo observado, porque está indo em uma direção contínua de ampliação e aumento ali. Às vezes, sede ao pote excessiva pode causar algum tipo de problema, muito mais conservadorismo na parte previdência do que propriamente um problema com a alavancagem da operação. O cronograma, tranquilo, não coloca a pressão na operação, como a gente vê na tela, para o pause. E por último, aqui a gente tem justamente a abertura dos segmentos um a um, para dar um pouco mais de cor. A gente começa com locação mostrando a evolução da frota na tela, para quem quiser pausar. A locação, como é a parte mais elevante, acaba tendo várias telas aqui. A gente segue com o operacional financeiro de locação. Novamente, para quem quiser explorar um pouquinho mais a fundo esse pedaço específico da operação, que é de fato o mais relevante. E a gente fecha com o CAPEX, o Capital Expanded, os investimentos na parte de locação e o backlog e os contratos já garantidos ali, justamente, contratados, prevendo ali, o fluxo de caixa contínuo ali que vem dos contratos já fechados. passando a revenda de seminovos, a gente tem o operacional financeiro na tela. Novamente, sem grande exploração. Aqui também não é a parte mais relevante, então é um pedaço menor da operação. E a gente fecha com concessionárias, que novamente, também não é o grosso aqui do trabalho, é justamente ali na parte de locação, mas a gente tem concessionárias com operacional financeiro na tela, algum nível de redução, se não me engano, mais recente. A operação, para finalizar aqui, vem entregando resultados consistentes desde muito tempo. A precificação que pagava crescimento futuro já não é uma questão, porque não é mais esse o caso. A dinâmica de alavancagem incomoda um pouco, mas mais por previdência minha do que propriamente uma dinâmica negativa. Começa a trabalhar muito no limiário, ou começa a ficar tenso, mas não é propriamente algo que tem se mostrado negativo para a operação. Ativo entra no radar e passa a ser acompanhado mais de perto, sem pressa para alocação de capital, dada a falta de caixa e outros ativos do portfólio ainda mais descontados e com uma dinâmica bem positiva, mais clara e sem tanta tensão no que tange ali a questão previdência de alavancagem. Como sempre, qualquer movimento vai ser informado no canal, se vier a ser feito aqui no ativo. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsensu, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos na próxima análise tem mais uma. Valeu galera, beijão.